Joga tudo em mim Isso no meu boot caro Cansei dessas mina, hoje eu tô bem chato Chanel e Fendi, eu tenho pra minha gang Zenex Colden, eu tenho pra você Baldo confirmado, hoje é suíte Vinho é o mais caro, não aceito o palpite Tô fazendo grana, não pego emprestado Nego quer minha grana, quer me ver lá embaixo Sempre te falei que eu era todo errado Felipe, Patek, claro, é importado Beat, eu já te disse, tem ao de lacrado Aceito o convite, entra no meu quarto Quer rolê comigo, quer pousar com a Uzi Novinha, cê sabe, o seu corpo é Uzi Peço, tenha calma, porque eu sou de gang Minha vida é louca, eu ando sem tempo Faço de freestyle, não vai se iludir Vou pisando caro com meu boot novo aqui Joguei uma nota, eu não vou mentir Parça, eu tenho crema, 8G Rashi Faço de freestyle, não vai se iludir Tô pisando caro com meu boot novo aqui Joguei uma nota, eu não vou mentir Parça, eu tenho crema, 8G Rashi Te levo comigo, hoje é sem noitada Mano pra minha mina, Burberry Prada Ando bem chapado, calmo e tranquilo Sempre quando eu chego, chove inimigo Te rolei com a gang, cê me viu online Te peço desculpa, isso é o lifestyle Quando tô com o time, me sinto mais forte Só hoje em verdade, brota e vê se pode Muito real, drible pra forgar sem medo Por isso eu tenho perola, não no dedo Camisada high, 9 anos nem vem Mete o pé daqui, que eu sou de ninguém Mete o pé daqui, que eu sou de ninguém Camisada high, 9 anos nem vem Parça, eu tenho perola, não no dedo Muito real, drible pra forgar sem medo Faço de freestyle, não vai se iludir Tô pisando caro com meu boot novo aqui Joguei uma nota, eu não vou mentir Parça, eu tenho crema, 8G Rashi Faço de freestyle, não vai se iludir Tô pisando caro com meu boot novo aqui Joguei uma nota, eu não vou mentir Parça, eu tenho crema, 8G Rashi Yeah, 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 yeah Wow, 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 yeah, yeah Wow, 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 yeah Wow, 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 wow